Sexta-feira, rodada 9 começando, mas você tá sentindo que tá faltando alguma coisa, né? A rodada 8 parece que não terminou bem, tava faltando ele. Escorregando pela rodada. Direto pro primeiro jogo do dia, porque eu sei que você não está querendo enrolação, os vermelhos passearam lá em Watford, não adiantou a torcida, não adiantou nem mesmo o Elton John querer fazer algo pelos times de amarelo, porque os vermelhos passearam de forma absoluta, com um golaço de Salah, mais um dele, gol de Firmino, 3 gols dele, e gol de Manel, trio marcou, e 5, 5x0 pra aquele que tava querendo ameaçar o líder do campeonato. 5 jogos na faixa das 11 da manhã, hein? E os meninos do Bielsa perderam de novo, sem Rafinha, o cara que faz gol naquele time, né? Tava na seleção, então 1x0 pro Santos. Gol do Armando Broja, mantendo seu novo nome, o Norwich, que não é mais perdemos, é empatamos, empatou mais uma vez, 0x0, nada pra falar desse jogo, apenas que o Brighton continua lá em cima. Já os petroleiros não deram chance pro azar, não deixaram o Sol de cabeça-bana e cruzar nenhuma bola. Resultado, 2x0, vamos pra cima, e olha que eles estão aí, na cola da liderança. Gol do Bernardo Silva e dele, sempre ele, Kevin De Bruyne. Lá no Poder do Rei tivemos um jogo muito interessante, o primeiro tempo até parecia um jogo normal. Madeira Verde abriu um placar, mas aí já tivemos uma noção de que não seria um jogo tão normal assim. Um golaço de Tilleman, um golaço de Tilleman, empata pro Leicester. E aí fomos pro segundo tempo, o segundo tempo, meu amigo, foi uma loucura. Soninho 2 colocou as raposas novamente na frente, e aí Sousker usou a sua arma secreta. Ele, aquele mesmo, Lingardinho Gaúcho entrou no jogo e não fez absolutamente nada. Quem fez o gol foi o Rashford empatando o jogo, 4 minutos depois do gol de Soninho 2. E aí 2x2, vamos pra cima, agora é gol do United, e o United vai pra cima deles. Gente, só avisar que o Vardy já fez o gol lá já, viu? Já 3x2, isso aí não deu tempo de comemorar não, já tá perdendo de novo. Já no apagar das luzes, Pat Sondaka fez mais um. E olha, meu amigo, esse cara fez 4 gols no meio de semana pela Europa League. Então, esse gol contra o United foi só um aperitivo, 4x2 para os Foxes. No Villapark, o primeiro tempo foi assim, ó. É, não aconteceu nada no primeiro tempo. Mas aí você, meu amigo, que trocou de canal, que foi procurar outro jogo pra ver, tava sem graça, né? Você perdeu os melhores 45 minutos da Premier League, talvez até aqui. Danny Ings abriu o placar logo aos 3 minutos do segundo tempo. E aos 23, John McKean aumentou, então parecia ali que o Villain ia rumo à sua vitória dentro de casa. Mas aí, meus amigos, os lobos portugueses acordaram, e aí veio a avalanche. Aos 80, o size diminuiu. Aos 85, o Cody empatou. E aí já tava todo mundo satisfeito, recuperar de uma derrota por 2x0 assim, né? Não, 3x2 pros lobos portugueses, aos 95 minutos de jogo, ele, Rubem Neves, virou lobos portugueses, fora de casa, 3x2. Fechando o sábado, os bimúveis enfrentaram o Saratov, o líder do campeonato. E eu tentei pegar alguns detalhes desse jogo, mas eu não consegui pegar, porque o Mendy pegou tudo que tinha pra pegar nesse jogo. Além disso, só um gol do Tiova pra garantir a vitória, e tá lá. Saratov na liderança, 1x0. No parque do Filho Feliz, adivinha quem estava fora, de novo, do time dos campeões olímpicos? É, e sem ele não dá pra vencer, sem ele o barco afunda. Então, mesmo sem contar com o gol do Antônio, os martelos foram lá e garantiram a vitória fora de casa, 1x0. Gol do Ângelo Ogbona. Ainda no domingo, os shakes do Novo Castelo chegaram lá e abriram o placar, dando a impressão que agora que o dinheiro chegou, não precisa nem trocar de jogador. É só colocar dinheiro, só tem um dono rico que vai ganhar tudo, 1x0. Só que eles estavam enfrentando o Tottenham, e eu vou relembrar aqui um escorregando pela rodada, onde o Tottenham enfrentou um cara que tinha dinheiro, olha aí. E quem ganhou foi o Tottenham. 1x0, gol de som, faltou colocar o dinheiro no campo pra ver se ganhava alguma coisa, né? No Belém empatou, Kane virou, som ampliou. Tudo no primeiro tempo, já tava 3x1, e o shake já tava procurando onde que ele poderia pagar pra sair daquele jogo. No final, Eric Dyer ainda fez um gol contra aí, naquele que pode ser o último jogo fácil pro Tottenham, dentro do San James Park. Pergunta se eles vão derramar dinheiro nesse time. Na segunda-feira, o nosso Arsenal, o nosso Arsenal recebeu o Satanás. E Pierre Calvo, a Bameyang, logo aos 8 minutos, tratou de colocar a ordem na casa. 1x0 pro Arsenal, o nosso Arsenal partiu para a vitória. Só que tinha todo um segundo tempo por aí, né? E de repente o Satanás começou a incomodar, o Satanás começou a tomar conta e... Bentequet empatou, Eduard virou. Mas no final, ainda teve tempo pro Lacazette colocar ali o gol de empate aos 95 de jogo. Meu Deus, que tanto de gol aos 95 nessa rodada, hein? 2x2, o nosso Arsenal segue sem ganhar. Meu Deus do céu, quanto que vai ganhar, Arsenal? Terminando a rodada, a gente tem aqui a nossa classificação maravilhosa, hein? Primeiro eles, Saratov já se destacando ali, juntamente com os vermelhos e os petroleiros. Essa turma já tá começando, ó, e embora. 19 pontos, Saratov, 18 vermelhos, 17 petroleiros. Com 15 logo atrás, veio o Brighton, que ninguém sabe o que ele tá fazendo ali. Mentira, a gente sabe que ele tem que tá ali mesmo. Brighton na Champions do ano que vem. E o galão da Márcia também, voltando ali a figurar entre os primeiros. Quem se desgarrou foram os Unidos, foram se unir lá com a galera mais embaixo. Unidos em sexto, os martelos em sétimo e os campeões olímpicos em oitavo. Todo mundo com 14 pontos. Fechando a tabela lá embaixo, só a galera que não venceu nenhuma partida, nenhuma partida nesse campeonato. Só de cabeça, Bully, décimo oitavo com 3 pontos. Também com 3 pontos, os shakes do Castelo Novo, mas também só 3 empates, sem nenhuma vitória. E lá embaixo de tudo, eles. Os Canários, que empataram pela segunda vez. O próximo passo agora é conseguir ganhar alguma. 2 pontos e lanterna pra eles. E assim finalizamos mais um Escorregando pela Rodada. Daqui a pouco já deve ter jogo por aí. É nó na rodada, tá começando agora, nessa sexta-feira já. Não se preocupe, o Escorregando sempre chega. Mas manda aí pro seu amigo, manda aí pra aquele seu grupo de futebol. E te espero aqui, na próxima rodada. Com mais um Escorregando pela Rodada. Até mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.